Sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário e o vídeo de hoje é do Leme Apontal Não há nada igual, meio palhaço, né? Como dizia o Tim Maia, né? Verão no Rio praticamente já começou e quando começa o verão fica assim, 5 da tarde no Rio de Janeiro, na Orla. Vamos lá, Leme, olha como que fica o Leme, tá vendo aí do lado, galera? Vamos lá, Orla de Copacabana, só no dinâmico Barra da Tijuca, tá vendo o quê? Tudo no dinâmico E Recreio, que a Pontal fica no final do Recreio, também é assim, é do Leme ao Pontal, né? Tim Maia já previa isso, acho que ele, Leme ao Pontal, vai ficar tudo dinâmico Mais ou menos assim, né, galera? Agora, vamos lá, quem vai rodar na praia? Eu, assim, às vezes eu vou e rodo na praia, tô gravando no Fiestinha porque os vídeos estão saindo muito ruim dentro do Virtus, porque eu ainda não botei isso no filme E a claridade, eu tava reparando isso aí, ô pô, vou fazer dentro do Fiesta mesmo o vídeo de hoje Então, voltando ao assunto, quem vai rodar na praia, né? Vocês viram que eu botei capa de banco no Virtus, mas além disso, levo uma toalha, galera Porque, às vezes o passageiro não tá molhado, mas tá úmido Aí é bom forrar uma toalhinha, mesmo tendo capa Toalha também serve pra cheirar areia, que vem com areia, né? Vai, assim, sujar um pouco o carro Mas, às vezes, compensa Eu já peguei Cara, eu já fiz essa corrida Sem brincadeira, do Leme ao Pontal Só que foi numa sexta-feira à tarde que eu peguei essa corrida Foi dia de semana Foi uma moradora, ela morava no Terreirão ali Quem conhece, Terreirão é a praia do Pontal E eu peguei essa passageira lá no Leme Eu já fiz essa corrida Eu queria ter gravado essa corrida, dado um print, mas na época eu não tinha nem canal ainda Mas, o que que acontece? É bom, só eu tirei o foco do anúncio, só porque eu lembrei dessa corrida Mas é bom sempre levar uma toalha, galera Por quê? Porque vai sujar o carro É inevitável Ih, voltando no assunto que eu queria lembrar Ir na praia ocorrem umas corridas muito boas Eu já peguei ali na barra Pra realengo 1.7 Corrida de mais de 100 reais Tá entendendo? Aí, vai de cada um Tem uma estratégia que eu uso na barra Pra aproveitar o dinâmico e não pegando a galera da praia É ficar andando Numa avenida que tem Paralela Ah, pô, esqueci o nome dessa avenida Ela é entre a Avenida das Américas E a praia Tem o canal E tem uma rua ali por trás Que vai beirando a Paralela Avenida das Américas E tem muito prédio ali Eu gosto de rodar por ali quando eu vejo que tá o dinâmico da praia Porque ali a galera Acaba tendo que pagar o mesmo dinâmico de quem tá na praia Essa é uma estratégia boa pra não pegar a galera da praia Mas aproveitar o dinâmico da praia É isso aí Esse que foi o vídeo de hoje Quem quer rodar na praia Vai preparado Com toalha Mesmo tendo capa de banco Vai E vai com a mente aberta Que pega também a galera Meia chapadinha Mesmo sendo a tarde Não é só de madrugada que pega a bebada não Final de praia também pega Isso aí Esse que foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem tá gostando do canal Se inscreva Quem gostou desse vídeo Dá um like Não quer perder nenhum vídeo É só clicar no sininho da notificação Isso aí Tamo junto E vambora rodar galera